E agora eu vou ligar, daquele jeito eu quero ver a pressão Exatamente Dale, dale Vamos ver agora, é roxeda Oi Oi, pai dona Délia, tudo bom? Tudo A dona Délia tá falando? É Dona Délia, pra avisar que já tá tudo pronto, o pessoal tá só esperando a senhora, viu? Eu? Sim, porque você não vai pra Síria, né? Pra ser jornalista correspondente de lá Não Eu só tô ligando, dona Délia, pra dizer que tá tudo pronto, o pessoal já ao câmara, o pessoal de jornalismo E o ônibus passa de nove e meio pra levar a senhora Não sei dessa correta, não Dona Délia, a senhora sabe que a profissão é muito boa na experiência Agora a senhora tá sabendo que é muito perigoso, é um risco monstro que a senhora tá correndo Ah, pois não é com eu não, pode ir com essa passagem pra quem quiser, pra eu mesmo não Eu ganhou nem pra São Paulo, mas que ele era pra Síria A Síria é pros guerreiros Dona Délia, agora é só passagem pra Síria, a Síria vai pagar no cartão, é a vista Mas homem, eu vou pagar passagem que eu não mandei comprar? Eu não tô doida não Dona Délia, a gente já fez o crachá da senhora, espírito mestre é tráfego Tá dentro do seu c****, não seu viado serregoim, vai tomar no c****, viado serregoim Vai tomar no c****, seu c****, vai falar com a polícia pra ele lhe perder, viu seu cachorro Madiçoado, ato na c****, o senhor fala, c**** Não respeito, o senhor tá parecendo um cabaré, viu Cabaré, vou fazer de uma c****, tá aqui gravado, vou agora ligar pra delegacia pra te mandar, viu, a polícia lhe pegar É a cara sei, vai tomar no c****, vai pagar, cada c****, vai descobrir, vai pagar no c****, vai dar o c**** vai dar o c****, vai dar o c**** Aqui me tem uma fado, se dá o c****, vai theaters, vai fazer o c****, vai dar o c****, vai o seu viado, vai matar atrás O vai, changesé O vai brasileiro brava O lugar O botão, padeceu o 여기서 Eita da Será hein Eu quero ver o coice Altas costas, marLAN Oh oh Oi dá, não Oh Mais mole. Oh, mole. Quem não é? Alô? Alô, Rebota? Diga. A Rebota que tá falando? É. Ô, Rebota, tu tem como falar com minha mulher aqui e dizer que é tudo mentira? Que mulher? Você pode falar com ela aqui e dizer que é tudo mentira, é tudo conversa do povo? Sim, mas que mulher? A minha mulher. Você pode falar com ela aqui pra dizer que não tem nada a ver? E você, quem é? É Jailson, prima. Tá levado de mim? Eu não conheço nenhum Jailson, não tenho primo nenhum chamado Jailson. Não, primo que eu digo assim, o mais carinhoso de falar, tu não pode me ajudar não, Rebota. Não posso, não posso porque eu não lhe conheço, não tenho nada a ver. Eu não sei quem deu meu número do telefone a você. Eu vou falar pra meu esposo, quando ele vem você ligue pra ele e ele conversa com você. Mas, Rebota, basta você dizer a verdade, diga ela que é mentira, diga ela aqui, vai, por favor. Ah, meu filho, como é que eu vou mentir pra uma pessoa? Meu filho, eu não posso mentir pra ninguém, não. Mas, Rebota, tu tá com raiva de mim por causa disso aí, ó. É, por causa de que eu não lhe conheço, como é que você vai ligar aqui pra minha casa dizendo que é que eu mentir pra isso e aquilo? Não, só pra tu mentir, que aí tu diz que teu nome não é Rebota, tu diz que teu nome é Gobilha, né? Eu mesmo não, sai de fora. Você ligou errado, meu filho. Você ligou errado. Ah, mãe, e Gobilha tá onde, hein? Tá dentro da p*** da sua mãe, que é bunda. Cabe não. Seu fila da p***. Que é isso, rapaz? Que é isso que é, seu vagabundo? Rapaz, eu sou teu amigo. Você é amigo de quem, rapaz? Seu corno. Sou teu amigo, e agora tu me passando pra trás. Ah, se você ligar pra aqui, vai dar um tiro na cara, vou lhe procurar, viu? Eu vou ligar pra Gobilha fazer isso aí, viu? Vai ligar pra sua mãe? Tu tá vendo a cara de Gobilha. Seu fila da p***. Chama na grande, chama, chama e bota pra desistir. Lama, chama que ela vem. Exatamente. Vamos pra Catarina, que tudo é competida. Tem Catarina. Você que ela ganhou uma viagem? Oi, oi. Alô. Alô, é Dona Catarina? É. Dona Catarina, a sorte acaba de bater na sua porta. A gente é da agência de viagem, tê-tê-tê, e tem que saber qual o melhor dia pra a senhora viajar, o horário. A senhora pode levar, inclusive, um acompanhante na sua viagem. Não. Onde era, mais ou menos? Diga aí. Era uma viagem pra Nova Iorque. Sim, viagem-maria. É longe, viu? Aí a gente queria ver qual era o dia melhor pra organizar, né? Porque vai o pessoal tirando foto, filmando a senhora, saindo da sua casa de bicicleta, pedalando até Nova Iorque. Não, não quero não. Deus me livre, eu não quero não. Não gosto nem de viajar. Mas não é de carro, não. É de bicicleta. Pior. Nem de carro, nem de bicicleta. Mas o pior, dona Catarina, é que a gente já botou o rodinho na bicicleta, tirou as marchas, botou um paralama pra numelado, dois retrovisores e botou um decalque assim no quadro escrito Peitica. Pra homenagear a senhora. O quê? Eu digo, a gente botou Peitica. Até o nome da senhora a gente botou no quadro. Hum, tenho vergonha. Ei, tu bota muita zaninha, Peitica. Vai caçar, vai caçar seu puleiro. Não, eu sei. Tu é Peitica da véia chica? Tenha vergonha, que vergonha. Eu tenho vergonha de dizer comigo, não. Você, Matisse, tem vergonha. Tem vergonha, não. Alô? Alô, é a filha de dona Catarina? É, quem é que tá falando? Ah, então quer dizer que você é filha de Peitica, né? Eu tenho vergonha, que é vergonha. Eu fico de rabo. Ei! Rabo com você, seu feio. Mas quem é falador igual a Peitica? E você, viado, velho, sem vergonha. Rabo é feio. Não deu hoje ainda, não? Seu sem vergonha. Vem pra cá, pra gente fabricar um menino. Tem vergonha, seu safado. Mas não traga Peitica, não, viu? Ai, co... O que tu não comeu hoje ainda? Mas foi feijão. Mas cadê a Feitica, hein? Tá no peito da sua mãe, no peito da sua irmã. Feitinho, viado, não. Feitinho, Feitica da velha chica. Olha a filha. Não, não, não. Mas vamos pegar aqui no pared, direto, igual a caquinha de frosquinha. Eita. Aí já dá, hein? Mas tá com risco. Pega, come, 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 come. Cuidado. Não dá pra mais cinco vezes por dia. E tá aí, né? Não dá, mano. Alô? Alô, Marcele? Marcele? Sim. Marcele, eu tô precisando falar uma coisa muito séria com você. Se eu queria 15 minutos... O que tá falando? É, dama, Pris. É o seguinte, Marcele. É bem rapidinho. É porque, como você sabe, tá faltando médico em alguns postos de saúde. Aí a gente quer fazer uma propaganda, né? E pra não mostrar que tá faltando médico, queria que você botasse um jaleco banco e ficasse lá no posto de saúde pra dizer que era médico, entendeu? Pra ficar lá no posto? Sim, cê fica com um jaleco branco e faz de conta que tá passando uma receita pro pessoal que chega com frieira, desventaria, doença do mundo, aí chega de estavirões, entendeu? Se passando por uma meta. Não, não, não. Eu não quero isso, não. Por quê? Por quê, não? Mas por quê, hein? Eu vou pedir uma coisa que... Eu achei assim, que vai prejudicar as pessoas isso aí. Mas Marcele, é só se fazendo, não é de mesmo, não é assim, de verdade, não. Diga um valor aí pra gente botar seu cachê pra lhe filmar como se fosse uma meta. Não, 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 não. Nem pago, nem sei se pago. Desculpe, mas... Mas Marcele, tu vai aparecer na televisão, vai ficar famosa. Não, 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 não. Mas por quê? Porque eu não quero. Mas bem rapidinho, é só pra ser dublê de meta. Deixa eu botar seu nome aqui na lista dos cubanos, aí você ganha um cachê. Não, não pode, não pode, porque se botar, desmenta. Não, ei Marcele, você não pode desmentir, não. Pode, por quê não? Porque não pode, não. Por quê não? Então, vocês vão fazer o seguinte, Marcele, pra ficar melhor. Você vai aparecer na propaganda como se fosse uma meta, mas no seu jaleco eu não botei eu não, não. Eu escrevo, doutora cabra velha. Ó, vai telefonar lá pra casa da sua mãe, ou então pro inferno, lá onde você quiser, viu? Ententa esse número aqui, vai por isso. Não liga mais pra cá não, pedindo pra ser meta das cabras. Você que tá ligado, cabra safado. Você é vergonha, eu corro, descarado, você é vergonha. Vá ligado lá pra casa da sua mãe. Vá, vá, vá. Então eu vou ligar agora, vou se pegar. Eu quero ver o que porra. Exatamente. Eu quero ver, pô, pá. Será, hein? É, eu vou cantar vana, conhecida como Jack Manso. E aí, não. Joninha. A gente, não. Tá, não. Home, home, home. Alô. Dona Joana, a gente aqui da BBC de longe, e a gente tá fazendo levantamento sobre o comportamento humano, mas detalhadamente sobre os homens. Com esses tempos mudados, assim, eu acho que quem deve pagar a conta continua sendo o homem ou a mulher? É o homem, né? O homem, né? Por quê? É porque é aquela coisa. Mas, porque é o homem, a responsabilidade é do homem, né? Ah, né? Aí, na sua opinião, o homem tem que pagar a conta sozinho, né? Não, com certeza. É individual, né? Se tanta mulher, se ela, sei lá, se ela trabalha e ele trabalha, eu acho que é o meu. Não tem que achar se o homem convida a mulher pra ir pra um jantar romântico e ela pagar a conta pra ele. É, é, com certeza. É isso aí. A mulher paga a conta pro homem, né? O homem que deve tratar a mulher. Então, pelo que eu vejo, Dona Joana, a senhora não concorda em a mulher pagar a conta pro homem, né? Não concordo. Mas a senhora é casada, né? Sou. E seu marido sabe que você é Jad Manso? Sei não, senhor da p***. E cadê Jad Manso? Tá no p***, não. Jad Manso? Vem cá de norte-americano e nem altas tecnologias. Oi. Eu queria falar com o Jad Manso. Chama ela aí? Hum, e o que tu não vem dizer aqui? Ah, você fala direito comigo. Fala direito comigo o quê? E aí você fica tirando onda, seu c*** no c***. Tu parece tudo violenta igual Jad Manso. Você tu não vai tomar no centro do c***. Cade o telefone, vai chamar aí Jad Manso. Vem e traga marrom em cinco, vocês. Pra andar em Jad Manso, é? Seu c*** no c***. Mas ela é devagar com as paranhas, Jad Manso. Que tu não vai tomar no centro do c***. No centro? É o meu rádio. Dois horas. Fica o dia, tu não sou. Ô, 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 ô. Uma chulera. Exatamente. Chulera, manga, roja. Sota o burro. E pão roubou. É da hora. Ô, 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 ô. Vem cá, Mago. Ô, Mago. Ô, ô, ô. Tente chamar os outros magos. Ô, ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. Ô, 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 ô. Alô. Alô, Lucena. Peraí. Ô, 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 Lucena. Rapaz, eu tô ligando. Eu tô muito triste com o negócio dessa conversa aí, viu? Tá saindo. Não tô sabendo do que cê tá falando. Que intenção que se fala isso aí, né? Eu queria saber, Lucena, com que intenção cê tá espalhando essa conversa. Peraí, eu não tô sabendo do que cê tá falando. Não, Lucena, aí comentário, o povo conversando, o pessoal, tudo falando, né, na Justina. Eu não tenho conversa, eu não sou de conversa, eu não gosto de conversa e não convencei a conversa que você tá falando. Tá certo? Eu posso dizer a você o que foi? O assunto tá enferrado? Na hora de espalhar pra todo mundo dizendo, ei, Marconi tava massageando minha próstata. Como é, rapaz? É a história que cê tá espalhando, é que todo mundo tava de costa e eu massageando sua próstata. Você é um viado mesmo, agora que eu tô sabendo, porra. Vai te lascar, Marconi. Marconi. Hã? Marconi. Só que não. É o viado do Marconi, é? Rapaz, eu sou o segredo teu, Lucena, que eu sei, não vou dizer porque... Se você for um viado, bicho, diga, porra. Não, então, sei lá, sei lá, filhado de jogo, não. Deixa pra barra, que ela fica embocada. É ozinho a venta dela. Eu nem lembro. Eu vou pedir pela resistência no nome dela. Filho adotivo. Homem, homem. Legitimo, velho. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem, quem tá falando? Me diga uma coisa, é a dona Fafá que tá falando? É. Dona Fafá, eu tô precisando conversar um negócio muito sério com a senhora, viu? O que é que o senhor tem pra falar? Ah, é o seguinte, eu vou dizer a senhora uma coisa bem sincera, que eu sou viúvo, tá compreendendo? Aí eu queria pegar, assim, a senhora pra gente registrar uns filhos só de agarne, sabe, no nome da senhora, que é pra gente ganhar o Bolsa Família, aí eu divido o dinheiro com a senhora, entendeu? Ah, Deus me livre, defende, eu não entro nessa nunca. Mas dona Fafá, a gente registra, só os meninos no seu nome, eles chamam a senhora de mão e tudo. Deus me livre, defende, dessa hora. Mas a senhora vai ganhar um dinheiro tão fácil. Deus me livre, defende, tchau, meu amigo, vai embora. Não, mas tudo bem, deixa pra ela, já que a senhora não quer, eu vou botar aqui, né, porque o pessoal conhece a senhora com o Fafá, né? É, é. Ah, é a senhora que tem uma venta de telha embocada. Que tem o quê? Uma venta de telha embocada. Venta de telha embocada, sabe quem é? Você e sua mãe, sua raça todinha, seu fela da p***, rapo, inferno, azilado. A minha é embocada, assim. A de mamãe é lascada. A de mamãe tem dois buraquinhos. Homem, homem, homem. O que significa azilado, carniço? Homem. É a pessoa que não tem juízo. É um doente mental. Homem, homem. Alô? Dona Fafá, que falta de educação. Ei, Vecca, como é seu nome? Porque venta de telha embocada deve ser você. Ah, mas eu só chamei que eu disser que a senhora não achava ruim, não. Seu raça, seu raça, seu raça, sabe quem é seu raça? Eu sou mal criada. Diga como é seu nome, vamos. Eu já olhei pra senhora e não tô vendo o detalhe, seu vento de telha embocada. Tá no seu raça, no meio do seu raça, seu fela da p***. Fá, por favor, eu vou denunciar você agora, viu? Mas é igualzinho o ninho de João de Barra. Eu vou, eu, eu vou pra delegacia agora, seu fela da p***. Fim de todo c***. Quem gosta de cachorro? Pó, pó, pô, bruto. Vai de mania. Eu disse com força, vou ligar pra Barná. Barná? Eu vou, eu vou, eu vou dizer que ele baixou filme na internet. Filme porno, tá? Exatamente, eu vou. Eu vou, eu vou, eu manda nudo, manda nudo. Não sei o que. Home, home, home. Tua mãe já fez body shop? Home, home, home. Alô? Barná, é sobre um filme que você baixou. Um filme? É, sobre um filme que o senhor baixou, seu Barná. E a gente queria que o senhor efetue o seu pagamento. Que filme? Homem, eu nem mexo em internet, meu amigo. Não sei nem ligar com computador. É, é que o senhor baixou um filme porno aqui no site. Não, não, porque eu não sei nem ligar, não sei nem ligar computador e nem de ligar. Procure outro aí, meu amigo. O senhor mandou alguém baixar, foi pro senhor. Eu baixei o filme porno e, 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 dos outros e sai. Porque eu não sei nem ligar um computador e nem de ligar. Procure outro, viu, meu patrão. Pronto, então eu vou ter que ir aí pra poder fazer a cobrança pessoalmente, viu. É, venha, pode vir aqui, vá. Tá certo? Tá bom. Você tá enrolando, né? É, venha, venha, pode vir que eu tô me esperando. Tá. Tá, tchau. Se eu ligar pra você, seu número é esse que eu tô ligando, que tá aqui cadastrado. Sim, meu filme, eu não baixe o filme porno não, que eu não ligo nem computador e nem de ligar. Tá entendendo? Procure outro, tá, colega? Colega? Nigere, olha. O que é verdade? É, ro, ro, roi. Rom, rom, rom. Alô? Ô, mas não caiu. Cadê o dinheiro do filme, hein? Que dinheiro do que é? Mas você tá com o preservado, é? Não, é o dinheiro. Você tá com o preservado, é? Ah, você baixou o filme, hein? Não quer parar? Baixou o quê? É, seu filho da... Para eu ligar pra cá, seu safado. Oxê. Ô, ô, ô. Peraí que eu vou... Que eu vou localizar, seu filho da... Você tá falando com alguém pequeno, é seu bestalhado. É o quê? É, peraí, peraí que eu vou ligar pra cá, rapaz, ali. Vai ali embaixo, viu? Faz você, seu porra. Seu safado. Oxê, vai. E não liga mais não, viu? Não sabe quem eu sou, não, viu? É o que você pode ser, pode ser a porra. Sabe quem você é? Oxê. Vai se arrombar pra qualquer prazer, rapaz. Oxê. Tá, tô... Deixa eu trabalhar, seu porra. Oxê. Me respeite, viu? Respeitava você. Como é que eu vou ligar, respeitado? Você tá me respeitando, seu pilantrinha? Tu tem calo nas mãos, seu viciado. Vai se arrombar, seu velho, pra agora te fazer, porra. A gente vai. Vou ligar agora daqueles repressão. Você, a popa é grande. Oi. Alô, é a Dinéia, é? É, tô falando com quem? Dinéia, eu tô ligando pra senhora pra resolver aquele problema do gato da senhora, né, que tá dando um problema aí. O que que tá com problema? O gato. Gato? Ó, é que a gente recebeu uma denúncia aqui que a senhora tem um gato e que ele tá roubando carne. O que que foi que deu a vista dessa notícia, hein? Ó, as suas vizinhas tão falando que esse gato é de alta pericolosidade, ele é um melhante e tá além de carne, ele tá roubando outra coisa na casa dela. Ai, eu não, eu, olha, dizia que quem tá complicado, que tá roubando, mexendo lá na casa dela, ela devia vir falar comigo. Não, não, esse gato tá além de comigo, ele tá roubando dinheiro. Cê, cê queria gato, tem uma gata aqui. Esse gato rouba o dinheiro e a senhora pega, é? Que conversa de eu tá pegando dinheiro, meu senhor, cê conversa, eu vou processar dessa pessoa, eu quero que você diga quem é o nome, viu? Ó, não queria nem dizer a senhora, mas a gente capturou esse gato, que ele tá sob investigação, ele tá aqui, ó. Diga de novo aí. Ó, ó, ele tá até dizendo que quem mandou ele roubar foi você, que seu nome é Sambada. Vai, se danar, rapaz. Sambada? Como é que eu só faço esse, o viado, cê vergonha, o corpo, cê vergonha, viado, cê vergonha, ainda tu? Calma, cê vergonha. Calma, cê vergonha. Tu já se veio e agora eu vou ligar com todo o combustível virado no mod de coentro. Exatamente, doutor. Ó, pipoco. Ó, 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 ó. Alô. Oi, Dona Valmiras, tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? Dona Valmiras, tô retornando pra senhora, sob o emprego, aqui no presídio de segurança máxima. A senhora deseja trabalhar quando? Porque a senhora não botou a data aqui no cadastro. Como, aí, 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 quer dizer que tá conversando aí, que foi meu nome, foi? É, e tá aqui o horário de meia-noite, pelo que eu vejo, a senhora não tem nem como trabalhar de meia-noite aqui, né? Tem não. Olha, explica aqui pra minha filha, porque ela vai dar uma bica pro Fabela. Pode explicar pra ela, não tem nada não. Não, mas, Dona Valmiras, eu só posso falar com a senhora. Tá o nome que tá aqui nas cristãs, eu não posso falar com ela não, entendeu? Sim. E sobre essa vaga, hein, Dona Valmiras, como é que a gente faz, hein? Não acredito, meu filho, foi só alguma engraçadinha que deu entrevista por mim, nunca passou isso na minha casa. Foi alguma engraçadinha que deu entrevista por mim, que conhece daqui, pra ver se pegava esse emprego. Então tá certo, pois eu vou pedir um preço pra levar uma máquina aí, pra consertar esse caminho de rato pro seu cabelo. Caminho de rato é o caminho de rato, faz que tua mãe tem que entrar as pernas. Irmão, o cabelo de Valmiras é escrito em um caminho de rato, viu? Bicho, ação de sugestão dela é de sugestão que tu tá falando perto de mim, pra arrancar esses dois dentro da frente dele. É o Zuxapo, filho de caminho de rato. É o que, ó, bicho, eu vou desligar, eu tenho o que fazer. Ah, é pra casa do carro. Cortaram o cabelo dali em cima de um momento, foi? Viado sem vergonha. Ó, bicho, não tem que tu ligar pra cá, patrão, não tu vai ver, viu? Queria ver mesmo o caminho de rato. É tu, fela da... A Mãe já viu esse negão, mamãe já viu? Mamãe já viu esse negão, mamãe já viu? Mamãe já viu esse negão. A Mãe já viu esse negão, mamãe já viu? Alô? Dona Eliswanda, perceba um rapaz aqui do WhatsApp, ele tá indo pra aí. Do WhatsApp? Ah. Quem é essa pessoa, hein? Ele usa um chapéu, é um belão, tá lembrado assim, hein? Não, eu não sei, eu não sei quem é essa pessoa. Que seu nome? Eu quero saber quem é o nome da pessoa. Eu não sei bem o nome dele não, teu povo só chamou ele pelo apelido, você nunca recebeu foto dele não? Não, eu não sei quem é esse não. Ele tá dizendo aqui que o nome dele é negão do WhatsApp. Negão do WhatsApp? Sim, ele diz que caiu hoje pra isso, só de chapéu, toalha e do jeito que nasceu. Quem é? Ô, o rapaz chegou aqui pra falar com a Mãe já viu? Quem é o rapaz? Quem diga quem é? Ele tá aqui, desconhece ela. Não, não diga o nome quem é. Ele é do WhatsApp, vocês conhecem. Quero saber o nome, não quero saber depois do WhatsApp não, eu quero saber o nome dele, quem é. Ele diz que vocês tem foto dele e tudo aí. E quem que tá falando aí agora? Eu tô aqui no areião com ele. Eu quero saber o seu nome, não quero saber qual você tá não. É o negão do WhatsApp, ele quer mostrar a terceira perna dele a tudo. Você viu o cara todo, né? Fui o caralho. Quem é? Ô, cadê a namorada do negão do WhatsApp? O negão tá dentro de tua... Tá dentro de tua... Não viado. Respeito. Respeito você que leva o telefone pra polícia pra ver quem é você que anda ligando pros outros. Coitado. Tu ficou arrupiada quando viu o negão do WhatsApp? Racidando a porquete dos infernos desse tal e dando pra casa dos outros. Da próxima vez que você ligar, não vai mandar o telefone pra polícia, seu cachorro. Eu vou mandar o negão do WhatsApp pra ir, viu? Manda ele pra mãe dele, viu? E não quer só o que fazer, lápis desocupado. Vocês que tão querendo o quê? Lápis, ela dá... Não quer só o que fazer, viu? E não quer só o que fazer, viu? E não quer só o que fazer, viu? E não quer só o que fazer, lápis desocupado. Se tu vir ali, não, tu não dorme. E não quer só o que fazer, desocupado. É um cavalo, é? É um lenny lá, é um lenny lá, é um lenny. É do alto, zap, zap. E agora eu vou lhe dar. Eu quero ver agora, está na dica força. Eu quero ver o tipo. Vamos, vamos. Alô. Alô, Joyce. É. Dona Joyce, eu gostaria de falar bem rapidinho com a senhora e saber um pouco mais sobre a associação que a senhora criou. Associação? Sim. Associação de que mesmo, que eu não tô sabendo? Associação das Piridetes, tá? A senhora não tem um trabalho voluntário com elas, né? Não, não. Eu nunca me associei em nada na minha vida até hoje. Como? Eu sei ou não. Só que estão fazendo alguma coisa no meu nome, vocês não sabem. Aqui está dizendo que a senhora criou essa associação para dar conselho às Piridetes antes de sair para as baladas. Se for, eu vou procurar porque eu quero denunciar dessas coisas que eu nunca pedi. A senhora aconselha elas para ficar com um homem casado e rico? Não, Deus me livre. Eu devo fazer, meu senhor. Não sou dessas coisas, não. Dona Joyce, e como é esse tipo de ajuda que a senhora dá as Piridetes? Ah, eu não tenho. Agora, senhora, eu sou uma pessoa de idade e responsabilidade, eu não amo dessas coisas, não. Eu ajudo qualquer pessoa que precisamos, mas faltassem essas coisas aí, não é comigo, não. E você para orgulho de outros. Quando a senhora criou essa associação, a senhora pensou só nas Piridetes ou em outros grupos também? Eu não ajudo a ninguém, não, homem. E você está conversando isso? É, mas custa que a senhora, além de sustentar elas com canja, quando volta das festas, a senhora leva elas para jogar sinuca em bar e conquistar homens. Eu não, nunca na minha vida. Se alguém fez no meu nome, você precisa me dizer quem foi que fez. Tanto que o nome da pessoa, eu denunciar desse negócio. Agora, dona Joice, a senhora dizia que nunca ouviu falar em Piridetes, a senhora não sabe nem o que é. Ei, vem falar, vem falar essas coisinhas que não tenho que fazer mesmo, sua vagabunda. Não, vagabunda não, que as bichinhas gostam de acordar tarde. Ei, uma delas chamou a senhora de Bacurinha, hein? Não é? Ela diz que a senhora não acertece, é Joice Bacurinha. Não, eu não sou não, mas pode ser sua mãe também, viu? Vai tomar vergonha, rapaz, você tá com fio escuro, seu caba sem vergonha, eu não vergonha. Bacurinha? Agora, seu bandido, não liga pro canto, procura outro cara pra vocês, se você quiser. Você não é Bacurinha, né? É bem? Só não é sua mãe, eu não vou me comparar com a sua mãe, viu? Ah, Maria, diz que tu come mais que o ex-mario da pança. Vai tomar dentro, macho sem vergonha. Como é que tu passa um troço, um mal, encaradeste ou irresponsável? Bacurinha! Bacurinha! Vai tomar em jázão, hein? Bacurinha, mais charato! Ô, 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 ô! Agora, eu sou penado aqui do... Exatamente. Eu quero ver o... Eu também. Nossa, eu sou a talizão, né? Alexandre? Eu vou dizer que a gente faz um Halloween fora de época, aquela festa do Dia das Bruxas. Ah, Halloween, é. Fora de época, um Halloween? É igual o Halle Cleanse. É igual o Halle Cleanse. Homem, homem. Alô? Alô, Elisângela? Ei. Elisângela, que a gente todo ano organiza a festa do Halloween, que você disse que queria participar, não era? Não. Ah, porque eu tenho aqui o nome de vocês. Vocês quem? Eu tenho vocês, sua irmã, tem a prima sua. E quem, como é o nome? Só que o nome vai todo mundo, pessoal do bairro todo, pra ajudar, né? Que daí a gente ia contar assim com você mesmo, dizer que vai, tem que ir mesmo. Estou sim, eu tô perguntando onde é, o local, onde é que vai ser, como é? E não vai ser na Transilvânia, que tu e tua tia disseram até que já ia. Minha tia é muito menos, que ela já é uma idosa. E como é que vocês deram o nome? Não sei não, e como é que a gente vai participar do acordo que a gente não sabe o que é? E não vai ser a festa do Halloween? O que é esse Halloween? O que é esse Halloween? O que é esse Halloween? O que é a festa das bruxas? Aí cê estraga a sua vassoura, que cês já estão fantasiadas já. Então, antes de nós, estraga seu pai, sua mãe, suas irmãs, sua esposa, seu filho de r****. Se você não tem o que fazer, procure. É o respeito. É o respeito mesmo, se cê é viado, vai dar o **** a outro, porque aqui já tem, viu? Já tem bruxa? Já tem viado aí? 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 Sim. Ei, quando quiser vir na vista, é pra gente não se assustar, viu? Tá bom, aqui se você quer dar o ****, aqui tem um monte de **** aqui, que **** aqui, entendeu? Se você tá afim de dar, se dá, pode vir, que aqui tem um de sobra. Acho que tem um viado, vi, com **** de onde? Aqui tem um monte, viu? Pode vir, que você topa o que você quiser. Topa com a vassoura? Pode vir, que você topa o que você quiser. E a bruxa? Se você quer dar o ****, aqui tem um monte de caba pra ****, viu? E a bruxa, hein? Pega a água. Oi. Alô, quem tá falando? É, você tá acaba falando o que? Queria falar com o seu Otávio? Sou eu, meu amigo. Seu Otávio, eu estou ligando para o senhor porque a gente está perdido aqui na estrada. Aí eu estou ligando para o senhor, dá as coordenadas para a gente chegar na Nova Zelândia. Não. Oi? Não, não trabalho não com isso aí, não. Não, o senhor não trabalha com isso aí, com essas informações do GPS. A pessoa está perdida, liga para o senhor, o avião, o helicóptero, aqui de carro mesmo. O senhor tem como dizer a distância daqui para Berlim? Não, não, eu não sei não, eu não entendo isso aí não. Ah. Aí está constando que eu, 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 essas informações eu posso passar, é? É, aqui no Google. Não, não, não trabalho com isso não. A gente está perdido, queria que o senhor passasse essas informações. Pois eu não posso passar, que eu não sei, eu não trabalho com essas informações não. Está certo, mas o Otávio está falando comigo, né? É. Aqui no aplicativo está dizendo que tem outro nome, o senhor. Não. Aqui para mim tem dizendo Bambi. Ah, então assim, eu sou filho da p***. Quais quilômetros daqui para ir, hein, Bambi? É, não, é, tu mano, sou filho da p***. Tu não liga mais para cá, não. Tu joga a pedra com a mão esquerda, Bambi? É, toma no seu p***, rapaz. Bambi? Não liga mais para cá, não, por favor, não liga mais, não. Então, Bambi, é com I ou com Y? É, toma no seu p***. Tu faz selfie? É, toma no seu p***. Não liga mais para esse, não, não. E o aplicativo que eu tenho aqui? Mete no seu p***. Bambi? Mas tu é um... Eu vou dar agora para a Jilene. 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 Eu vou confirmar o sabor de pizza que ela pediu. Pia. A pizza. A pizza. Pizza. Pia. Ela é conhecida como ponteca. Bicho. Ela é da mesma família de pita. Ela é muito fata. Ai, Jilene. Muito fata. Ponteca. A mulher. Alô? Alô, Jilene? É. Ô, dona Jilene, é para confirmar o endereço da entrega da pizza? Da entrega da pizza? Isso. Não, eu não liguei não para pedir pizza, não. De onde está falando? É aqui da Massa Grossa. É o seguinte, essa marguerita que a senhora pediu peperonha para ser meio a meio. Mas não é confundir, não. Não é outra pessoa, não. Que eu não liguei, não. Pediu pizza, não. A senhora quer a borda recheada com cheddar ou catupiry? Oxi, não. Eu não quero nenhum. Eu não liguei. De onde fala? Ô, só tem um probleminha. Probleminha, meu gerente está dizendo aqui que a gente está sem o cheddar, sem o catupiry. A gente poderia estar substituindo essa borda da pizza por rúcula? Não, eu não quero não, pizza, não. Mas por que a senhora não quer? Vai, porque eu não liguei não sei de onde fica. Esse lugar aí, de onde vem essa pizza? Mas o pedido está no nome da senhora, dona Jilene. Não, eu não. Aí complicou, porque foi a senhora que pediu a taxa de entrega já está inclusa já. E alguma pessoa não podia saber pegar meu número e dizer que era eu pedindo, não? Não. Como é que você vai provar que foi eu? Porque tá aqui o pedido no seu nome, Panqueca, né? É da sua mãe, seu filho de rádio, co! Panqueca? Meu nome. Isso é mesmo, mano. É, o nome é tão bonito, Panqueca. É pizza, hein? É pizza. Olha, é nó. Eu lá já... É aquela bomba de catu-perigo, né? Até aquele que eu visto agora. É? Catu-perigo. É? É? Sim, alô, quem fala? Quem fala é você, eu tô atrás de Panqueca. Tá dentro do seu ****, fela da ****. É o respeito, hum? Ó, quem se quer respeito, dá o respeito primeiro, fela da ****. Se dá uma égua, rapaz. Ah, rapaz, fala baixo. Ih, fala baixo o quê, filho de uma arrombada. Ah. Você vai cair só o que fazer, filho de rapaz. Ah, tem que dar pra ser do seu pai, viu? Ih, seu pai o quê, filho de uma ****. Ah, ah. Meu ****, cê acha muito mais melhor, filho de ****. Mas tu respeita. Quem quer respeito, cê dá respeito. Mas tu não chama panqueca, hein? Por quê? Ai, dá meia hora de ****, fila da ****. Tá se meia hora, fela de panqueca? Rapaz, vá tomar no seu ****, fila de uma ****, filho de uma arrombada. Ah, 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 ah. Será, hein? Eu quero ver um pipoco. Vamos ver se pega. Agora eu quero ver se pega. Bateu no rei. Vamos, vamos. Alô? Alô, Bernadette? Sou eu. Bernadette, o seu som separado, né? Não. Por quê? Não, só por curiosidade. Que disseram que vocês eram separados? Não. É porque eu lhe daram de gêmeo, sabe, Bernadette? Ô, senhor, claro que não, não são. Quem foi que ligou e falou? Não, que disseram. A gente queria só saber se é separado ou não. Não, eu não sou separado, não. Eu sou casada. Casada e vivo com meu marido. Não, eu sei. Mas eu quero saber, sim, se vocês são separados. Não, somos separados. Quer dizer que vocês são colados. Nasceram um colado no outro? Como é? Se vocês não sejam separados, é porque nasceram colados. Vai te vascavar. Tu é colada nele, Gui, é ou é franquinha? Eu vou chamar meu marido pra você falar essa palavra aí pra ele, viu? Franquinha? O Papa faz verbo. Olha os irmãos bolinhas. É o seguinte, eu vou ligar agora. Ele tá só montando. Olha. Eu quero ver se pega a arma. Olha. Alô. Alô, quem fala? Opa, o senhor vai ficar aí. Eu queria falar com alguém da família do Lauro. Eu sou da família, claro. Ah, é de usar? É. Opa, é de usar o seguinte, é porque eu tenho um parente de vocês aqui na rodoviária e ele chegou bem cedo aqui, ele tá aqui angustiado, ele tá arrasado, acabado. Porque ninguém veio pegar ele, nem deu atenção, nem nada. Ele me deu o telefone aqui pra eu ligar. Quem é esse que chegou? Aí ele pediu só pra eu ligar aqui, que eu faço lotação aqui. O Papa tá aqui dois de manhã, ele tá arrasado, acabado. Ele tá doidinho aqui, viu? De onde é isso aí? Daqui, na rodoviária. Ele vem de onde? Olha, tudo indica que ele vem de outro planta aqui. Eu não sei se ele sai de São Paulo que vem. Ele veio pra ficar. Ele tá aqui com bagagem, com roupa. Trouxe uma imóvelha dele aqui. Ele tá enfrejadozinho aqui. Você não sabia que ele vinha não, Dilsa, pra cá? Tô sabendo nada. Bota ele lá no telefone aí, por favor. Trouxe uma imóvelha dele. Trouxe uma imóvelha dele. Alô. Alô. Opa, Dilsa, ele tá aqui. Ponto, fala com ela aí. Só calma, fala com ela aí, fala. Ah! 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 Não, c***, fuleira aí. É, Dilsa, não faça isso com ele não, que ele tá cansado. Ele é parente de vocês. Calma, fala aí. Quem aí que tá falando? Ei, deixa eu passar por aqui. Você já conhece a voz, Dilsa, não conheceu. Fala aí. Ih, Ih, Ih! Foi que ele disse, hein? Hã? Ah, você não tá entendendo que ele tá fiando aqui. Ele disse que tu tá com gente, tu cariado. É o c***, pelo o c*** dele. É o quê? Diga aí que é o c*** dele. O quê? O c*** dele. Diz aí alguma coisa. Ah, c***, pariu, c***, sem vergonha. Liga pra cá, tua mãe, é pra aquela c***, sem vergonha? Ah, c***, com safado. É o c***, né. Tá bom, é o c***. Tch***, gostei. Tch***, é o c***. Não é? Você sai com uma cepa e tal. Vamos, vamos, vamos. Oi. Alô, Helena? Quem tá falando? Tá aqui da mensagem, vou muito, Helena. É que a gente tem a mensagem pra você, eu posso passar? Pode. Eu vou passar agora a mensagem. Tá bom. Agora na linha e no final de quem foi que mandou. Uhum. Alô? Alô? Você tá escutando, Helena? Tô. Já sabe mais ou menos quem foi que passou, já tem ideia? Não. Não? Uhum. Mas, Helena, você tá gostando da mensagem, não tá? Eu não, é muito feia. Por que você não tá gostando? É, não sou vaqueiro. Ah, ah, pô, então, Helena, eu vou dizer a você o nome da pessoa que passou. Uhum. Ó, quem mandou a mensagem foi amiga sua, da Dória, ela é muito amiga sua, eu disse que mandou todo o coração que você adora boa e vaquejada, essas coisas. Não, então não sou eu não, porque eu mesmo não gosto de vaquejada, não. Essa, essa Dede, eu nunca sei nem quem é. Aí ela disse que a senhora iria pagar mensagem, Helena. Eu mesmo não, eu mesmo não mandei botar mensagem pra ninguém, nem pedi, não. Nem venha que eu não pago, não. Mas, Helena, Dede mandou a cobrar. Cobre dessa Dede, eu sinto muito, meu senhor, mas nem venha aqui, não. Pois, Helena, eu vou estar aqui aí pra buscar esse dinheiro que você tem que pagar, viu? Falou da c... vai buscar lá na delegacia? Ah, e se você pagar, você tem direito a chucar, ó, pra andar no pescoço. Vai te lascar. Olha, faça o favor, nunca mais ligar pra minha casa, viu? Senão eu vou dar parte de você. E o chucar? Chucar, bota na c... na sua mãe. E o dinheiro? Vai buscar na delegacia. E fica tão bonito, você com chucar no pescoço. Como vai te lascar, seu freio? Tu paga mensagem. Seguinte, eu vou ligar agora. Tô com detalhe, não, filariado, pra enxergar com o Lourenço. Vamos ver se pega? Vai, vai. Alô? Alô, Elisa, tudo bom? Oi, tudo bem. Quem é? Opa, Elisa, aqui quem tá falando é Mário. Quem tá falando aí é Mário? Ah, eu mesmo. Aí você quer falar com o que, Mário? É porque quem pediu pra ligar pra você foi Jatulio Vargas. Pra fazer o quê? Pra falar o quê? É porque ele pediu pra ligar pra dar um recado de Sissi. Que recado? Mas porque era um recado, Alisa, porque foi o seguinte, ela me falou um negócio, aí pediu pra a Genô, que ele me deu telefone a mim, entendeu? Foi a Genô. Que a Genô deu o telefone pra você, né? Não, recado de Sissi, que é amiga de Mário, que sou eu, tu não conhece, não? Não conhece, não. Nem Sissi, nem Mário, nem ninguém desses aí que você tá falando. Marlis, o nome dela é Sissi. Aquela que meteu o dedo no seu oitinho. Que o quê? Aquela que deu uma dedada no seu oitinho. Ah, presta a olhada. Porque você não vai mandar fazer isso aí com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu vergonha. Ai, corno não. Se não for corno é viado. Ai, viado também não. Vai, caçar o que fazer, malandra. Ai, quem perguntou pra você foi o Herculano, aquele que fotografou você, ó Bruno. Vai, se danar. Ai, eu sei de onde você tá ligando, viu? Será, hein? Eu vou, eu vou. Não me respeito, viu? Sabe quem é que tem, sabe quem tem que respeitar é você, de ligar pra casa de família pra falar besteira, viu? Eu sou muito, eu sou muito educada, mas é com quem é educada comigo, viu? E pra quem é Mário? Eu, na p***, se lhe pariu. Ah, nem rimou. Se Mário, é lindo, é lindo, né? No Brasil, é só moção. Eu vou ajudar pra Fabiana, ela solta muito gás, sabe? Ah, gás. Ela é conhecida como cano de escape. Vixe. Ela é cano do carro. Será, hein? A redução do escândalo, vou ver que ela é marco. Homem. É bem pouco. Homem. Oi. Alô, é Fabiana, é? É. Ô, Fabiana, tá ajudada aqui com você uma cirurgia de redução do estômago, não é isso? Não, não é eu não. Mas você não tava querendo reduzir o estômago pra economizar mais na feira e comer menos? Mas não é eu não, eu não quero saber assim, não é meu estômago. Fabiana, mas você come muito aqueles pratos de pedreiro ou come normal? Não, eu como normal. Pois tá ajudada aqui a sua cirurgia. Pois foi um engano, porque eu nunca falei. É de onde é esse telefone? É, Fabiana, já que a gente tá conversando, vamos marcar pra fazer essa cirurgia ainda hoje. Moço, eu nunca, eu não sinto nada, eu não tenho esse negócio, eu nunca pedi nada, não. Mas você tem consciência do risco de uma cirurgia dessa, não tem? Tem, mas eu nunca pedi nada, não. Mas você sabe que depois da cirurgia você vai economizar muito na feira, porque vai parar com essa vontade de comer sem parar, entendeu? Não, eu não tenho nada, não, graças a Deus. Fabiana, mas depois dessa redução de estômago, nunca mais você come um galeta assado sozinha. Moço, eu não sei de nada, não. Vou dar licença, depois você liga aqui, tá? Pois no lugar de estômago, vamos reduzir o seu escapamento, pra ver se você deixa de bufantão, sedorento. Sim, tá bom, pois tá bom então, Tássia. Que isso, cano de os capos. Tá uma boa gente pra conversar... Quando diz assim tá bom, tá? Tá bom. Mas é porque eu gorrei. Ou aqui por conta disso eu não vou nem ligar de novo... Olha só tá muito 잘... É que é o meu arsenal. Isso atualmente, doutor. É que é o meu mais bufo que é beleza. Cuidado! Homem, 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 homem. Eu já chamei a polícia, viu? E chamou cano de escape também? Seu viado safado, a polícia tá chegando. É bom que elas prendam cano de escape. Ei, vamos ver o que pegar. Será, hein? Será, hein? Eu vou pegar o urso lá, dizer que ela foi escolhida, que vai na pessoa pra contar o dinheiro, né? Eita! É o dinheiro de roubo, ela tem que contar. É o dinheiro de roubo, ela tem que contar. Ai, ai, ai. Homem, homem. Homem, homem. Alô? Alô, dona Úrsula? É. Dona Úrsula, sobe o dinheiro que a senhora vai contar pra gente. A gente queria mesmo saber se a senhora tem experiência em contar. Contar? Ah, a senhora já fez algum curso, tem experiência em contar dinheiro? Eu não tenho dinheiro pra contar, não. Não, porque a gente não combinou que ia deixar o dinheiro aí pra senhora contar. Pra mim contar? Sim. Por que é que eu vou contar esse dinheiro? Ah, agora não pode ter ninguém aí, não. Na hora que a gente for deixar o dinheiro, porque assim, não é perigoso, entendeu? E pra quê? Que negócio é esse de não ter ninguém, só eu? Porque é muito dinheiro, a senhora tem que ter concentração pra contar e não errar, entendeu? Porque são 2 milhões. Ah, Maria. E a maior parte tem moeda. Eu sei que é dinheiro demais. De onde refeiram? Ah, foi de um negócio aí, negócio de roubo que o pessoal fez aí, negócio. Agora foi de um banco, entendeu? Não se preocupe não, porque o pessoal não pode aparecer, que é que a senhora conta. Tá bom, eu já tô desconfiada desse negócio. Mas não desconfie não, dona Úrsula, senão o pessoal vai saber que é parada errada, entendeu? É parada errada. É, teu negócio é sério, mas tem umas enroladas pelo meio, sabe? Alô. Alô, quem fala? É o filho da mulher que tá falando, senhor. Oh, vamos ver, porque a gente deixou essa tarde aí com dona Úrsula pra levar um dinheiro aí pra ela contar, sabe? Hum. Aí tu aproveita que tá sem fazer nada, aí tu ajuda ela a contar também, pra ser mais rápido. Ei, cê pensa que a gente é otário, é? Eu tô? Cê pensa que a gente é otário, é? Não, eu tenho certeza. Ih, ah, tomar no ****, rapaz. Ah, rapaz, aproveita e conta aí. Cê vê é um negócio burro desse pra contar dinheiro, uma crise que essa pessoa não tem. Cê sabe como. Eu, eu, eu não vou ficar aqui no rum, não. Cê pegou a arroz, homem. Homem, homem. 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 Alô. Ô, a senhora também vai contar o dinheiro com Úrsula? Quer contar o dinheiro? Úrsula diz que o cofrinho da senhora é grande e cabe um milhão de moedas dentro. Tenha vergonha, seu bandido. É você que esconde moedas dentro do rabo do gato, é? E você, seu, seu corno safado, seu viado. A senhora vai contar o dinheiro do roubo? O dinheiro da **** que lhe pariu, seu corno. Ai, não diga isso pro mãe não, que ela é pensionista. Ela pode ser o que for, ela é uma **** safado, é a mãe de um porro safado, viado safado. Viu, cê é depravado. É tu que tem poupança frouxa, hein? Sua mãe e você, seu fresco. Eu tô ligado no programa do Música do Céu. Eu não é, eu não é, eu não é. Muito velho, o povo não é de ninguém, o chifre é de todo mundo. A chifre não se ama não, o chifre é como o caixão e a você também vai ter o seu. Exatamente, doutor. Não para, não para, né? E agora eu vou ligar pra só? Danha, sabe como ela é conhecida? Como? Mas eu não sou seu ludo. Lega, 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 lega. Eu vou ligar agora só, Danha. Liga lá. Eu vou ligar lá, é lá onde é cinco uns pés, me aberta, chama ela de 15 para três, 15 para três, sabe? É igual a ganso. O pé tá como não fosse duas horas, o outro 45 minutos. Ei, você tá lá, é suspeita de pegar um brinco que sumiu. Claro. As camas da clínica filmou. Alô. Ô Pai Jordânia, tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? Jordânia, eu tô ligando aqui da clínica, eu sou aqui da clínica. É porque sumiu o negócio aqui, aí eu tô assim ligando, né? Por um acaso, se tiver que pegar alguma coisa, né? Porque sumiu aqui assim, se você tiver que pegar, né? Não, aqui ninguém, eu não peguei nada, não. Não. Aqui não. Não, é porque sumiu um brinco, não sabe? A senhora é mulher, será que não tá por aí? Procura aí. O quê? Ô, Cisaca, sabe o que fazer, rapaz? Que eu vou pegar o quê? Brinco? Sim, mas porque sumiu aqui. A senhora é mulher, gente assim, não é que tá desconfiando não, entendeu? Mas eu não fui aí na clínica, eu não fui aí. É porque não sumiu só o brinco não, teve outras coisas. Mas teu brinco era de estimação, aí ó, assim, pelas filmagens, a senhora foi a última paciente dela, não foi? Ai, se tá doida, eu não fui na clínica nenhuma, você vai com essa, ó, isso aí é trote. Não é trote, não. Eu não vou cair nessa, não, que eu não vou nem metro, não fui na clínica em lugar nenhum. Mal o nome da senhora, né, Jordona? É. Então, o nome dela é Josefa, ela tá achando que foi a senhora porque o brinco começa com a letra J, igual o nome da senhora. Vou desligar porque eu não tenho tempo pra perder com a besteira, não. A senhora não tá me escutando direito, não é isso? Eu tô ouvindo, mas eu não fui na clínica, não fui nem metro em lugar nenhum, não quero nem saber disso aí, oxe. Pois vai, se tiver dentro da bolsa da senhora, por engano, né, a senhora tem como devolver depois. E devolver o quê, rapaz? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho minhas, minhas coisas, vou dar os adeus, tenho meu celular e eu não fui nem na clínica, não sei nem de que cê tá se tratando. Não, Jordona, isso aí é trota, é safadeza, querem botar a gente aqui. Não, Jordona, porque dessa gente é esperta, a senhora não quer dizer. Se esse brinco que vai com a senhora, a senhora pode deixar aqui de noite com o vizinho, ó. E tá comigo o quê, rapaz? Cê tá ficando doido? Hum? Eu não saio de lugar nenhum, não fui nem clínica, nem lugar nenhum e demais, eu vou me sujar com porcaria dos outros? Dona Jordona, por que que a senhora tá nervosa, se a senhora não tem culpa de nada? Porque você tá insistindo, porque eu tô dizendo que não fui, que não fui, cê tá insistindo, dizendo que pra eu verificar. Rapaz, eu, eu tenho, graças a Deus, eu tenho vergonha, cara, eu não vou fazer porcaria. Rapaz, vamos fazer o seguinte, Dona Jordona, eu posso dizer pra senhora, como é a pessoa que tá aqui na imagem das câmeras? Diga. Ai, você não é uma baixinha, maga, que anda assim, beligerinha, com os pés abertos, 15x3, né? Que 15x3 é o quê, rapaz? Cê tá doida, eu vou desligar, viu, que eu não tô pra tá ouvindo tanta besteira, não. Não, porque o vizinho tá dizendo aqui que isso é seu apelido. Eu não tenho apelido, eu não tenho esse nome de que, graças a Deus, não tenho minhas pernas abertas, ah, vou desligar, viu, que eu tô... O que tem o apelido de 15x3? Que sua mãe, da sua mãe, filha da p***, vai encher o saco da p***, que pariu? Caraca. Só 15x3, não. Vixe, mamãe, como os ponteiros da senhora são abertos. Eu já dei fechadinha. Ponteiro 15x3, com Deus. Dá certo, não. Vixe, uma espada. Já verá atualmente. A linha, a linha. É que a mãe, o rolo tá de novo, não. Não, não, não. Liga, 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 liga. Vai pra lá que a tua conversa é boa. Pegou a ar, vamo. Será, hein? Estou jogando 15x3. Homem, homem, homem. Alô? Eu, mas tu anda igualzinho a 15x3, né? Que pariu da tua mãe, filha da p***. Vai que é só o que fazer, vagabundo. Você não trabalha, não? Mãe, eu tenho certeza que é assim, ó. Eu não, mulher. Tive que estar na tua cabeça. Exatamente. Oh, carregada de amostra. Eu já... Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu digo nada. Eu não vou nem mais ligar de novo. Vamos lá. As pés na doce, que pariu? É que é não se assa. Ninguém é onha. Ai, foi lá, doente, Zaga. Alô? Tu não quer como fechar os pés, uma coisinha não, que pariu? Vai se ter lascar, filha da p***. Vai falar com a tua mãe, filha da p***, vagabundo sem vergonho. Eu te dou respeito, hein? Eu te dou respeito a você, cachorro. Você não me respeita, não? Mas foi a senhora que ligou pra mim, hein? Foi tua mãe, a p***, que te pariu. Me esqueça, viu? Vem ver o que esse vagabundo tá falando aqui, ó. Oi, menina, eu vou ser mais polícia, viu? Fala aqui, senhor. A polícia sabe o que tem apelido aqui, os patrões? É sua mãe, filha da p***. Vai encher o saco da p***, que te pariu. Ai, já ouve pra ficar essa braba. Pegadinha do noção. Toma, toma na grande. Agora é o seguinte, eu vou lhe dar pra Jerusalém. Jerusalém. Eu vou ver quem dá um de raio, que o par... Eita, ela soube que ela tá traindo muito raio. Exatamente, senhor. Só sabe como. Que coisa horrível, meu amor. Vamos, vamos, vamos. É hora. Alô? Alô, é você, Jerusalém? Sou. Ô, pedrana Jerusalém, a gente é da ONG, raio que o parta. E a gente monitora todos os raios que caem na nossa nação. E a gente notou que você tá traindo muito raio aqui pra nossa região. Eu? Sim. A senhora coloca alguma coisa em cima da casa pra atrair esses raios? Não, senhor. Aqui não. Não tem nada em cima da minha casa. Ah, pô, dona Jerusalém, a pesquisa deu que esses raios estavam sendo atraídos aí pela casa da senhora. Ah, pô, meu querido. Ah, por sinal, eu tenho ferro de engomar. Nem engomar, engomo. Ah, mas isso é que trai um raio medonho. Mas a senhora não tá fazendo nada de errado assim pra atrair esse raio, não? Não, senhor. Eu tenho certeza que eu não tô fazendo isso. Certeza? Certeza absoluta. Pois a pessoa que denunciou essa queda de raio, diz que é daí mesmo dessa casa que fica em Olinda. Ah, quem lhe ligou pra você fazer essa denúncia, fez essa denúncia falsa e errada, porque jamais eu vou fazer isso, eu não sei nem o que é isso que você tá dizendo, trai nesse raio, que é perigoso, eu jamais vou fazer isso. Eu não tenho celular, a única coisa que eu tenho é esse telefone em casa. Mas a senhora tem fio terra aí. De que fio terra como? Você disse que a senhora instalou um para-raio. Que eu instalei? Sim, disseram que vira a senhora em cima da casa, instalando aí um para-raio. Ah, muito mentiroso, meu filho. Que eu subi em cima da casa? Sim, botando em ferro pra atrair os raio. Tá muito enganado. Se isso for confirmado, dona Garusa, a senhora vai ter que pagar uma multa, uma taxa, de perigo monstro. Filho, não é daqui não. Quem tá fazendo isso é algum trota, alguma maldade, mas na edição aconteceu aqui não. A senhora tem certeza? É, eu tenho certeza absoluta. Dona Garusa, a senhora quer que o nosso eletricista, o Zé Gambiarra, ele vai aí pra dar umas escurinhas? Precisa vir não, precisa vir não. Então vai mesmo, eu vou meter o dedo da senhora na tomada pra saber como é que tá a energia. Ah, meta no f***, safado, cachorro. Não pode testar. Eu tenho que testar. Opa, eu quero que te amostra. Que será, hein? Eu não vou te ligar de novo. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Oh, me avisa aí, Garusa, que o rapaz tá indo fazer a instalação e o Filterra, viu? Mas é que eu tô sabendo dessa instalação aqui não, é que é aqui na casa de quem? Tá ligando pra quem? Pra Garusa, que é pra fazer o Filterra aí em vocês. Foi nada, não puxar da sua mãe, não? Eu posso dizer que era. Na puxar da sua mãe, vai a hora que você quiser, na sua mãe. Eu respeito mãe. Viu, você vai da sua mãe, sua rapaz, essa rapaz, é. Ela vai, mas respeita a fé, viu? Tá bom, tá bom, Nico, tá bom. E sua mulher, se você tiver também, viu? O senhor te faz, porque se for, o rapaz bota os três dedos. Eu vou rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia, viu? Rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia. Chega um biarra, vai lhe ligar, viu? Pode ligar dez vezes se quiser, viu? Vai lhe ligar, sai o seu bocal. A ligação da parte do botão. O bocal dele tá fruto. Mamãe, o bocal da senhora tem quantos amperes? Tá bem roxadinho. Quase, não serve nem vinte. Eu não vou, eu não vou, eu não vou nada. Lega, 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 lega. Eu ligo, monstro. Já, o bocal fruto, o bocal tem prisão de vinte. Alô? Eu, amigo, eu tô com três metros de fio pra fazer uma gambiarra na instalação de Jaruzza. Fio, 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 fio pro seu c... Ela pediu pra gente fazer o fio terra em você. E daí que eu vou denunciar... Enfio o fio seu c... Eu tenho que ter que gravar. Esse aqui tem bilhão, que tá tranquilo. Tô? Enfio o fio... No seu c... Deu sua mão, seu viado. Eu acho que quem tá atraindo esses raios são tal chifre. Mas, meu Jesus, isso era o que faltava. O que faltava mesmo é o fio terra que a gente vai fazer em vocês pra parar, cair raio. Faça o fio terra, sabe aonde? Aonde? Quer saber? Diga! Faça no... No... No ra... Da sua mãe, senão no seu. Eu respeito. Primeiro você tem que me respeitar. Seu c... E a gambiarra, hein? Puxa, enfia o dedo no seu c... Puxa do seu ra... Que sai. Puxa, enfia o dedo no seu c... Hum, 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 hum. É hora. Alô? Alô, é você, Jerusa? Sou. Ô, pedrinha Jerusa, a gente tá da onde? Raio que o parta. E a gente monitora todos os raios que caem na nossa nação. E a gente notou que você tá atraindo muito raio aqui pra nossa região. Eu? Sim. A senhora coloca alguma coisa em cima da casa pra atrair esses raios? Não, senhor. Aqui não. Não tem nada em cima da minha casa. Puxa, dona Jerusa, a pesquisa deu que esse raio tava sendo atraído aí pela casa da senhora. Ah, puxa, meu querido. Ah, por sinal, eu tenho ferro de engomar. Nem engomar, nem engomo. Ah, mas isso é que trai um raio medonho. Mas a senhora não tá fazendo nada de errado assim pra atrair esse raio, não? Não, senhor. Eu tenho certeza que eu não tô fazendo isso. Certeza? Certeza absoluta. Pois a pessoa que denunciou essas quedas de raio, diz que é daí mesmo dessa casa que fica em Olinda. Que ele ligou pra você fazer essa denúncia, fez essa denúncia falsa e errada, porque jamais eu vou fazer isso, eu não sei nem o que é isso que você tá dizendo, trai nesse raio, que é perigoso, eu jamais vou fazer isso. Eu não tenho celular, a única coisa que eu tenho é esse telefone em casa. Ah, mas a senhora tem fio terra aí? De que? Fio terra como? Que disseram que a senhora instalou um para-raio. Que eu instalei? Sim, disseram que viram a senhora em cima da casa e instalou aí um para-raio. Ah, muito mentiroso, meu filho. Que eu subi em cima da casa? Sim, botando um ferro pra atrair os raios. Tá muito enganado. Se isso for confirmado, dona Verus, a senhora vai ter que pagar uma multa, uma taxa de perigo monstro. Filho, não é daqui não. O que a gente tava fazendo isso é algum trota, alguma maldade, mas na edição aconteceu aqui não. A senhora tem certeza? É, eu tenho certeza absoluta. Não, Verus, a senhora quer conhecer laticistas, é gambiarra, ele vai aí pra dar umas misturinhas? Precisa vir não, precisa vir não. Então vai mesmo, eu vou meter o dedo da senhora na tomada pra saber como é que tá a energia. Ah, meta no c***, safado, cachorro. A senhora tem que testar. Eu tenho que testar. O fico, tem que adiantar a musta. Será, hein? Eu não vou. Serviço aqui novo, aquilé, 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 aquilé. Por favor, eu estou. Home, home. Ai, Maria. Onde é? E aí Tá bom, tá bom, Nico, tá bom. E se o moleque você tiver também, viu? O senhor te faz, porque se for o rapaz bota os três dedos. Eu vou rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia, viu? Rastrear esse telefone pra entregar você pra polícia. Se a gambiarra vai lhe ligar, viu? Pode ligar, deve ver se você quiser, viu? Vai lhe ligar, só é o seu bocal. Valeu a chama, rapaz, do botão. Me engere, óleo. O bocal dele tá fruto. Vamos aí, o bocal da senhora tem quantos amperes? Tá bem roxadinha. Ai, ai, ai. Quase, não sai nem, viu? Eu não vou ter a manhão por nada. Lelelelelelelelelelelelelelelelele. Futei como morre? Já. Ô cara, que bocal foi hoje. Tá краixão do vente. Alô, ô. Ah, meu Jesus, isso era o que faltava. O que faltava mesmo é o fio terra que a gente vai fazer em vocês pra parar de cair raio. Faça o fio terra, sabe aonde? Aonde? Quer saber? Diga. Faça no... 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 da sua mãe, senão no seu. Oh, respeito. Primeiro você tem que me respeitar, seu c... E a gambiarra, hein? Puxa, enfia o dedo no seu c... e puxa do seu c... e sai. Eu vou dar pé longe. É longe. Vou dizer que nós vamos trocar a casa dele, uma proposta... Exatamente, doutor. ...muito bacana. É longe. Riga lá. Vai derrubar a casa dele, já tá um pouco acabada. E nós vamos dar ele uma casa ecológica, ecológicamente correta, feita de papelão. É casa urbana. Muito bom, aguenta fogo. E nós? Ah, mas... Aventa um raio? Não pode nem ver fogo. Tá, calma. Oi. Alô, seu Elay? Sim. Seu Elay, o senhor foi contemplado no sorteio da casa. Meus parabéns, seu Elay. Mas qual casa? O senhor acaba de ganhar uma casa ecológica que vai ser trocada pela sua. Trocar como? A gente vai derrubar a casa do senhor, que é da alvenaria, tijolo, madeira, que isso é muito poluente... E vai construir uma casa ecológica feita somente de papelão. Vocês estão ficando é doido, né? O que foi que deu essa proposta pra vocês? Ah, seu Elay, geralmente a gente vai ser avisado, derruba a casa quando a pessoa tá no trabalho. Quando ela chega, já tá nova de papelão, entendeu? Rapaz, aqui já que você tá dizendo a proposta, não tiro ela de jeito nenhum. Mas o senhor não fez a proposta pra gente e queria ter uma casa que ajudasse o meu ambiente, que não fosse poluente? Tô nem aí pro meu ambiente. Eu não sou Deus e nem vim pra consertar esse mundo, meu patrão. Pois é que a gente não vai poder derrubar a sua casa, vamos derrubar pelo menos o seu chifre. Ai, tomando teu pilão, rapaz. Chifre. Oi. . . . . . ? . Quem deu uma autoridade com oi, diga sim, senhor, meu patrão. Por favor, o que é que tu tá ligando mais pra casa do seu pai, não? Só para disso, eu vou derrubar só teu quarto. Vem, garotinha aqui, vem, bebezinho, vem, vem. Ah, meu topelado, vô. Vem, bebezinho, vem. O senhor de bebezinho de novo, seu vô. Vem, bebe de mamãe, vem, que eu sei dar carinho, vem, vem. Tá vendo aí? Só pra ter uma vez que eu dormi aqui em casa, já tá com liberdade. Eu nem lhe conheço, baitula. Ah, meu Deus, eu até de mamãe. Me conheço, baitula, palma de entrar prego. Vem, bebezinho, vem, 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 vem. Mamãe, tá doidinha de entrar prego. Deixa uma pegada de homem. Vai, 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 vai. Vai embora, por aqui é um cá, é um b, é um osso. Caboce, diabo, entendo. Vai embora, vai, 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 vai embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.